Fala pessoal do canal, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Felipe. Quase que eu derrubo tudo aqui agora. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. E é o seguinte, eu tô com uma dúvida que eu quero tirar com vocês, eu vou até pedir pra vocês deixarem aí nos comentários, tá bom? Então, quem tem a OLED CX em diante? CX, C1, C2 e quem tem a C3? Qual é a dúvida? Eu tô com a C3 aqui, já tem mais ou menos aí dois meses e pouquinho, né? Eu comprei ela aí, ela chegou aí dois, três dias antes do ano novo, né? Então, comprei ela no finalzinho de dezembro. E qual é essa dúvida que eu tenho? Eu sempre vi o pessoal aí falando que tem não sei quantos anos com a CX, tantas horas de uso, tantas horas de uso com a C1 e com a C2. Cara, eu tô com uma dúvida que é o seguinte, eu com esses dois meses, eu tô com 750 horas, deixa eu até ver aqui com vocês aqui. E o pessoal falando que não teve burn-in, que não teve nenhum pixel queimado, graças a Deus, eu também não tô com nenhum desses problemas, tá? Ó, vem aqui na informação da TV, eu tô aqui com 700, ó, quase eu acertei, hein? Eu tô com 759 horas, dá pra vocês verem aí, né? Dá. E qual é a minha dúvida? Se em dois meses eu tô com 759 horas, com... Daqui, tipo, pro meio do ano, já tô com mais de mil horas com menos de um ano. E eu tô com dúvida se essa televisão realmente vai aguentar, porque eu uso televisão assim. Eu tô em casa agora, né? Não tô trabalhando, então eu tô usando mais a televisão. Mas eu tenho filhos, tenho minha esposa, apesar deles terem televisão no quarto deles, eles vão ficar sempre assistindo aqui, eu tenho certeza. Pessoal, eu ligo essa televisão lá pra umas 7 horas da manhã, 8 horas, né? E vou até 11 horas da noite, meia-noite, né? Tem vezes que eu só consigo jogar mais de madrugada, né? Pelo fato, durante o dia eu ser muito ocupado. Então, a televisão pode até ficar até 4 horas da manhã ligada, né? Assim, no intervalo direto. Esse é o meu uso, pessoal. É uso pra videogame, é série, é assistir televisão, canal aberto. Então, é um uso frenético, tá? Eu uso televisão, entendeu? E eu vejo o pessoal falando, aí o meu uso aqui é assim, eu tenho uma Ferrari, então vamos usar. Aí a pessoa fala, eu vejo vários vídeos no YouTube, mano, que tá com não sei quanto tempo com a televisão usando direto, direto, que é o uso frequente, é uso não sei o quê. Aí a pessoa vai ver o tempo de funcionamento, mil horas, mil e duzentas horas, duas mil horas, com três anos de uso, dois anos de uso. Então, pra mim, eu acho que esse tempo não tá batendo, porque eu tô com dois meses e já tô com 759 horas, né? E eu, literalmente, eu uso a televisão. Tanto pra jogar, quanto pra assistir. Assistir que eu falo em geral, canal aberto e streaming, tá, pessoal? Então, essa que é a minha dúvida. Será que essa televisão vai aguentar o ritmo? Quando for em dezembro, eu tenho até dezembro pra trocar ela, caso aconteça alguma coisa. A imagem tá perfeita. Eu já fiz os testes de pixel, não o que vem na televisão. Aquele lá eu não uso, tá? Aqueles testes do YouTube pra ver se tem burn-in, pra ver se tem algum pixel queimado, não tem nada. A televisão tá tipo nota 10, mano. E, assim, vocês me respondem aí nos comentários, mano, porque essa é a minha dúvida. Será que esses pessoal realmente usam a televisão? Porque eu sei que a maioria dos youtubers que tem... Não é nem youtuber, né, mas eu quero dizer assim, a maioria dos pessoal que faz vídeo em relação às OLED, eu sei que eles não usam ela freneticamente, né? Eu não sei se é porque agora eu tô em casa, mas quando eu começar a trabalhar, eu vou... O ritmo vai diminuir, é claro, né? Só que, porém, minha esposa tá em casa, meus filhos tá em casa, então eles vão ligar televisão de qualquer jeito, né? O que vocês acham? Por exemplo, eu tô com dois meses e já tô com 750 horas. 760, né? Vamos arredondar aí. Tem gente que tem a... No caso da minha, pessoal, é a C3, tá? Tem gente que tem a C1, a C2 e a CX há dois anos, dois anos e pouco, e tá com mil horas, tá com mil e poucas horas. E fala que usa sempre, que usa isso, que o uso é foda e não sei o quê. Então, eu tô usando mais foda ainda, sabe? Eu tô usando com mais ferocidade, assim, vamos assim dizer, né? Vamos ver, tomara que ela aguente o tranco a televisão, né? É por isso que eu sempre falei no começo do... Quando eu comecei a fazer o vídeo da C3, eu sempre falei pra vocês, né? Sempre deixei claro. O meu uso é diário, é contínuo. É estressante. Não é pra estressar a TV, não é pra testar a TV. Muito pelo contrário, eu não quero que ela dê problema. Mas o meu uso é pra jogar, é pra assistir canal aberto, principalmente canal aberto, né? Porque nem sempre eu tô jogando, né? Nem sempre eu tô assistindo série, filme, que não dá. Eu tô lavando a louça, eu tô fazendo alguma coisa aqui em casa, eu tô até mexendo aqui no notebook, eu tô com a televisão ligada num canal aberto, numa Record, numa Globo da Vida, né? É isso que é o meu uso. Sim, quando chega a noite, aí sim. Aí eu começo a assistir um filme, uma série. Ou seja, é um uso misto. Mas é um uso misto que é frequente. É um uso misto que ele não para, a não ser na hora de dormir. E mesmo assim, acho que a televisão fica desligada durante 4 horas, depois liga, começa tudo de novo. Deixem aí, é foda, né? Deixem aí no comentário. O que vocês acham? Se vai aguentar. E lembrando, pessoal, que eu nem sempre tô deixando a imagem com brilho estourado e tal, né? Aí pra vocês tá mostrando um brilho muito bom, mas a imagem tá no modo Eco, tá? É só que eu vou até abaixar um pouco mais ainda. Eu não deixo pra assistir em canal aberto, vou até fazer um vídeo pra vocês depois. Eu não deixo a imagem com... com brilho lá no alto, tá? Quando eu tô assistindo no canal aberto, eu deixo no modo Eco, eu deixo ali no nível 10, 15 de brilho do OLED, tá? Eu abaixo, claro, gente. Não é pateta pra deixar tudo estourado, né? Agora, quando eu vou jogar, quando eu vou assistir, sim. Aí eu deixo com brilho bom, eu quero assistir, entendeu? Mas é isso, cara. O que vocês acham? Porque essa que foi a minha dúvida. Porque será que eu tô usando ela muito mais do que deveria? Porque é o seguinte, se tem o pessoal que tem OLED C1 e C2, tá com 2.000 horas, tá com 1.500, 1.700, 2.000 horas de uso com coisa de um ano, de dois anos, então eu tô usando bem mais do que essas pessoas, né? E tomara que a televisão aguente o tranco aí até não sei quantos anos, né? E de qualquer jeito, eu tenho até dezembro pra tá trocando ela se acontecer alguma coisa que ela tá na garantia, né? Mas é isso, pessoal. É que eu fiquei bem assim, eu falei, caramba, será que eu tô usando a TV errada? Será que eu tô, tipo, estressando muito a televisão? Será que eu tô judiando, né? Judiando a palavra certa. Será que eu tô judiando dela porque com dois meses já tô com 760 horas? 760 horas, né? Então a gente fica preocupado, né? Mas assim, é uma televisão sensacional, cara. Eu não tenho o que reclamar dessa televisão. Literalmente, eu não tenho o que reclamar. Brilho, que todo mundo reclama das OLED, pra mim tá ótimo. brilho, pra mim. Aí, ó, por exemplo, aqui agora, tá no modo eco, eu tô aqui com 80% só de brilho do OLED, né? E tá brilhando, né? Eu só tenho uma coisa pra reclamar dessa televisão, que não é nem da televisão em questão, né? É disso aqui, ó. É esse clique aqui, ó, sabe? Do controle. Não sei se vai conseguir pegar aqui, tá meio escuro. É esse clique aqui, é telec, 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 que fica fazendo, sabe? Eu não vou nem apertar pra não sair do vídeo ali. É só isso que eu tenho que reclamar dessa televisão, só isso. A gente aperta e fica telec, telec, telec. Eles podiam mudar isso, né? Podia deixar um bagulzinho mais daorinha, sem barulho, sem, sabe? Mais suave. Pessoal, tirando isso, nada a reclamar, nada a falar, era só essa dúvida que eu tava mesmo. Tá bom? Um videozinho rápido e simples. Ah, e me perguntaram sobre a distância da televisão. Eu tinha visto em outros vídeos anteriores meu. Eu vou aproveitar o embalo aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. É que eu tô filmando sozinho. Pessoal, eu tô filmando no Poco F4, tá? Tô fazendo o possível pra imagem sair boa, tá? Falaram pra mim a distância que eu tava da TV, que é a distância que a TV tava aqui do painel. Tá quase bem rente. O painel não vai dar nem pra ver desse ângulo aqui, entendeu? Tô aqui no suporte. Tá quase bem rente, tal coisa aqui de três dedos. Três dedos. Tá super rente. Deixa eu ver desse outro lado aqui, que é melhor de ver. Aqui, aqui é melhor de ver. Ó. Aqui tem as entradinhas e tal. Entendeu? Essa parte que é mais grossinha, ela tá encostada, entendeu? No suporte. Não tem o que fazer mais. A televisão, ó. Três dedos certinho. Tá bom? Tá da horinha. Tá maneiro. Tem os cabos aqui, tudo certinho. Tem um HD externo aqui de 2TB da CRGate. tá ligado aqui pra mim. Eu uso pra colocar filme, série aí, mas é bem difícil porque tá tudo nos streams, né? De boa. E tranquilo, pessoal. E é isso, mano. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Deixa o like aí pra tá me ajudando. Compartilha o vídeo com alguém que tenha alguma dúvida. Não só esse vídeo, mas os vídeos que eu tenho aí no canal sobre OLED. Tanto serve pras OLEDs anteriores. Anteriores a essa, tá? Pra quem tá querendo comprar uma OLED, tá com medo ainda, tem aquele medo de comprar TV OLED, tá? Não existe mais esse medo, cara. Ela vai dar problema. Com certeza ela vai dar problema. Só que vai demorar pra dar problema, né? Lógico que pode vir acontecer de dar problema antes de um ano, mas aí vocês podem estar trocando. Então não se preocupem. Compra um LED quem quer. É da hora pra caralho, mano. É muito foda, velho. Então compartilha pra quem tem essa dúvida aí. Deixa o like e se inscreva no canal. Se inscreva no canal pra tá me ajudando. Vai tá... Tô vendo muita gente se inscrevendo no canal, mano. Tô muito feliz, velho. É sério mesmo. Tá bom? Eu queria tirar esse modem daqui porque tá meio zoadinho aqui, mas não tem muito o que fazer. Não quero deixar ele escondido atrás da televisão porque a internet fica ruim, né? Mas enfim, tá bonitinho. Coloquei um símbolo colorido aqui no Play. Ficou daorinha. bem simples, né? Mas dá um destaquezinho diferente. Pessoal, é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado. Valeu. Fui. Deixem aí no comentário quanto tempo de uso tem a OLED de vocês. Não só a OLED da LG, da Samsung e da Sony. Quem tem a Sony acho que é mais difícil, né? Aqui no Brasil. Quem tem a TCL, deixem aí no comentário. É nóis. Fui. E aí E aí